Vá com Deus amigos, partiu Tamarinha Milano do Belizona Vá com Deus Sim Aqui o banheiro, pra vocês verem Olha a porta do trem Aí pra eu poder abrir Só colocar a mão aqui Aqui é o banheiro Tem a fralda área Aqui o espelho Aqui a fralda da porta É bem grande, bem grande mesmo E a gente tá de segunda classe Aí tá mostrando aqui O banheirão e sexy Tá numa parada Aí tá todo mundo lá Sentadinho O Elias tá aqui Sentado Olha aí, nosso destino final É Milano Mas a gente tá parado agora Nem esse lugar aqui Partiu Aí tem outros trens lá Passando do lado de lá Tá vendo? O trem é bem espaçoso E bem confortável Esse barulho É que tem alguém entrando Aí tem alguma porta se fechando Mas é muito Aí tem uma mesinha Aqui é a nossa mesinha A gente escolheu esse assento aqui Mas a gente podia Tem que se atear ao assento Que tá no seu bilhete Mas eu acho que eles não cobram muito isso E é bem grande o trem É bem grande A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL